Olá, tudo bem? Meu nome é Chico Oliveira e esse é um momento muito especial na minha vida e na minha carreira de trupetista porque a gente vai homenagear, a gente vai fazer um tributo a um cara que foi e é muito importante até hoje na minha vida e na vida de todos assim, como instrumentista, como pessoa como ser humano eu tenho a honra e o privilégio de ser acompanhado por essa banda maravilhosa que acompanhou essa figura durante muito tempo na bateria Duda Neves contrabaixo Silvinho Mazuca Michel Fredson aos teclados eu estou falando de nada mais nada menos do que Márcio Montalores que foi para mim antes de mais nada uma referência e depois que eu conheci aí virou convivência, virou amizade e a coisa ficou mais bonita ainda então, a gente vai fazer um tributo ele é único, não tem como imitá-lo mas é uma homenagem de coração é de gratidão, carinho e respeito meu e de todos nós tenho certeza vamos lá a gente vai fazer um tributo e aí a gente vai fazer um tributo a gente vai fazer um tributo então, a gente vai fazer um tributo Se inscreva. 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 E aí 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Chegamos ao final, mas antes do final, vamos fazer mais um clássico aqui, Vila Lobos, Trenzinho Caipira, um arranjo original do Maestro Michel, uma participação especial do nosso amigo Mazuca e do Duda Neves, arrasando aí, para mim foi um prazer imenso, estou assim realizado, feliz demais, momentos maravilhosos e especiais que esses três me proporcionaram, sou muito grato a eles pela amizade e pelo carinho, emocionei várias vezes, enfim, faz parte. E, mais uma vez, obrigado ao Tom Brasil pelo convite, a galera que trabalhou no sono, na luz, todo mundo que trabalhou, que ajudou, que colaborou para fazer esse trabalho ficar cada vez mais bonito e mais prazeroso. Obrigado, um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.